Na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara apreciou o projeto de lei complementar de autoria do deputado estadual Bruno Souza, que determina a inclusão da educação domiciliar. O PLC recebeu pedido de vista de alguns deputados, atrasando assim a sua tramitação na casa. Na ocasião, a deputada estadual Ana Campagnolo fez um pronunciamento em defesa do tema. A principal posição do STF e as decisões a esse respeito dizem exatamente sobre a falta de regulamentação. As famílias catarinenses que esperam a legalização do homeschooling para saírem da informalidade, de uma certa forma para saírem da ilegalidade, como se estivessem cometendo crime, são famílias que já conseguem realizar essa educação domiciliar de uma forma bem sucedida. Inclusive, em países como os Estados Unidos, e o deputado Fabiano mencionou que não somos um país de primeiro mundo, mas talvez devêssemos copiar as iniciativas que tornam esses países países de primeiro mundo. Inclusive, a iniciativa de liberdade na educação. As famílias não passarão a ser obrigadas, mas apenas terão uma alternativa. São pouquíssimos os países do mundo onde existe essa situação de educação pública compulsória como existe no Brasil. Inclusive, em países onde existem ditaduras, regimes considerados pouco democráticos, existem alternativas de educação que não a escolarização. Inclusive, é um grande erro que nós cometemos acreditar que a escolarização é sinônimo de educação. A educação pode se dar por vários outros meios, inclusive existem grandes personalidades, como as irmãs Williams, que são grandes, são estadunidenses esportistas que estudaram em homeschooling. Thomas Edison também não frequentou a escola. C.S. Lewis também era um adepto da educação domiciliar, um grande escritor. Graham Bell, um grande inventor, também estudou em educação domiciliar. A primeira mulher americana a ganhar um prêmio Nobel de literatura também foi uma homeschoolers. Os famosos músicos que agradam bastante os jovens, adolescentes, Jonas Brothers, também são três irmãos que estudaram em homeschooling. Albert Einstein também estudou nessa modalidade. Enfim, são inúmeras personalidades que estudaram nesse modelo. E é uma alternativa que existe em países de primeiro mundo, de terceiro mundo, e que, infelizmente, no Brasil parece estar sendo criminalizado. Justamente, segundo o entendimento da STF, por faltar uma regulamentação. Essas mil famílias que estão aqui em Santa Catarina praticando homeschooling, elas enfrentam uma série de problemas, inclusive na audiência pública que tivemos aqui na Assembleia. Nós ouvimos alguns pais que tiveram problemas com guarda, com ser tutelar, simplesmente por estarem educando seus filhos em uma outra alternativa. Geralmente, se configura essa prática como um abandono intelectual, o que é um verdadeiro assinte contra essas famílias. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde existe o homeschooling como uma alternativa comum, como qualquer outra, esses alunos homeschoolers figuram nas primeiras colocações em vestibulares, em provas para entrar em universidades, em prêmios e competições estudantis. E os motivos que justamente colocam essas mil famílias, quase mil famílias que nós temos em Santa Catarina praticando homeschooling hoje, é justamente a qualidade do ensino. E se o pai e a mãe se consideram mais aptos, ou minimamente aptos a realizar essa tarefa, me parece que deveria ser um direito deles, até porque a Constituição nos diz que a educação é dever da família e do Estado. E, na prática, no Brasil, ela se reduz a um dever do Estado. Aliás, educação como um direito na Constituição deveria ser apresentada através de instituições públicas como um direito. Assim como se apresenta, por exemplo, para nós o sistema de saúde. Temos direito à saúde, e, por isso, nós podemos acessar o SUS, não somos obrigados. Não passa um fiscal na nossa casa uma vez por mês para perguntar se nós usamos o SUS, já que é nosso direito. Então, isso também acontece com as escolas. Deveriam ser uma alternativa aos pais que não podem educar em casa, que não podem pagar uma escola particular, e não uma obrigatoriedade, porque isso, de fato, não configura abandono intelectual como as famílias homeschoolers de Santa Catarina têm demonstrado. Eu totalmente faço das palavras da deputada Ana aquilo que eu penso também, até porque, deputada Ana, o meu filho fez o segundo grau por homeschooling e acompanhado pela escola. Então, e o projeto de lei não é o pai não levar, não ter responsabilidade. O pai vai ter que ter responsabilidade sobre este acompanhamento e também a questão das provas, não só pela escola ou pelo órgão, mas, principalmente, também o Conselho Tutelar vai poder fazer esse tipo de verificação se a criança está tendo acompanhamento ou não. Mas eu estou recebendo aqui do pessoal que está nos acompanhando a matéria da Folha de São Paulo, que no Brasil são quase 10 mil famílias que hoje optaram pelo homeschooling e, por conta da falta de uma legislação, estão na ilegalidade. São mais de 15 mil crianças que hoje estão tendo esta forma de estudos. E, em abril do ano passado, o próprio presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria o homeschooling. Então, eu entendo, e isso foi o meu parecer, é que se nós pudermos intervir e também fazer algumas mudanças nos estudos e nos programas educacionais da secretaria, nós, eu entendo que nós pudermos legislar, sim, dentro da condição das escolas estaduais, porque nós temos essa preocupativa de legislar. Talvez o Estado de Santa Catarina possa ser o primeiro Estado da Federação em implementar aqui, aprovado pelos deputados, essa condição de homeschooling. Apesar da defesa calorosa dos deputados em favor do ensino domiciliar ou homeschooling, como também é conhecido, a tramitação do PLC ainda pode demorar para se concretizar. O tema é também foco de um dos projetos apresentados pela deputada Campanholo, que prevê este tipo de ensino em momentos de pandemia ou calamidade, como os que temos vivido. O projeto de lei complementar 7.3 de 2020 institui a possibilidade dos pais ou responsáveis por estudantes matriculados e instituições de ensino infantil, fundamental ou médio de cancelarem ou não realizarem a matrícula e darem seguimento à educação de maneira domiciliar em casos de calamidade ou emergência de saúde pública. Agora, resta aguardar a posição dos deputados sobre os projetos, mas os catarinenses podem ficar esperançosos sobre a regulamentação do ensino domiciliar, que pode se tornar, enfim, uma realidade. Legenda Adriana Zanotto